É, 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 é o vilão dos flux, te levando pro Mandelão DJ Cyclops É Esse, é o brabo das novinha E aí DJs aqui, o bux dos Mandelão O quê, o quê, o quê, o quê, o quê O quê, o quê, o quê, o quê, o quê Porra, porra, porra Ela joga rápida com força, vamo no avião, te falo ilegal Sou calipau, 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 mais vento da puta, ele sempre está nao Maldenta, malventa, malvada, que bacham na porta POLA PRA, FRANa PONTA DA PICA, NÃO PARA Se fez aí esse card PS É O CRA BUDAR MOQUINHA E E A E FIGUZAK A tua função Ela joga rapida com força Vamo no avião te falo legal Sou calipau, calipau, calipau Vai vento da puta no santo sadal Sou calipau, calipau, calipau Vai vento da puta no santo sadal Sou calipau, calipau, calipau Vai vento da puta no santo sadal Sou calipau, calipau, calipau Calipau, calipau, calipau Sou calipau, calipau, calipau Vai vento da puta no santo sadal Maldenta, malventa, 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 malvada Prava na ponta da pique 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 Eu não tenho-carno, eu não tenho-carno, eu não tenho-carno Uh